Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô correndo dali da festa porque tem uma música no fundo e eu tô com medo de direitos autorais que me pegou feio então pra mim não desistir com os vídeos por causa dos direitos autorais então é melhor eu me afastar e eu tô correndo, mas mesmo assim tá no fundo eu vou... já tá de noite eu cheguei mais cedo mas agora que os meninos deram uma trégua eles dormiram, escorreram muito, brincaram eu vou mostrar um pouco da plantação mas dá pra ver isso aqui é feijão nós estamos na época da plantação de feijão e de milho e aqui, ó olha que bonito eu vou mostrar uma casinha bem, bem, bem bacana que tem ali que eu simplesmente gamei nessa casinha eu vou mostrar pra vocês, casinha do interior acho que vai bater um no vento que eu tô do lado do poço do vento mas eu vou testar ver se não fica muito barulho pra vocês mas que casinha bacana parece aquelas casinhas de interior aqui a festa parece um casamento tá lotado de carro deixa eu dar um giro eu vou mostrar a casinha, pessoal muito longe e mesmo assim o som tá muito alto se eu colocar uma musiquinha aí pra confundir os direitos doutorais vocês não reclamam não, pessoal porque vocês vão entender, né eles me pegaram feio e agora tá bem escuro ó porque o sol o sol tá aqui, ó aí fica escuro o descabelado tá ventando aí fica escuro, tá vendo? aí como eu tô a favor do sol agora, ó olhando pro sol ó como fica bonita a imagem eu vou meio que assim pra vocês verem a qualidade do qualidade, ó a plantação que é o mais bonito aqui, né a plantação e porque é o aniversário do nosso amigo eles convidam aqui de São João e eu já tô aqui, pessoal em Pernambuco passou uma temporada não estou morando quem tá perguntando aqui é uma cidade chamada São João Pernambuco próximo de Garunis pra quem tá curioso tá chegando agora vou parar por aqui, pessoal corto direito doutorais matou tá matando, né não ele não aguenta mais ele só lá ai socorro Jesus mandou socorro fala que tem graça, né fala, filho fala que tem graça filho quer, né ele não aguenta mais, filho matou matou o que? dininho sai de cima dele matou fala que tem graça fala não tem graça a minha mãe ele é muito pesada mata não, amor avante, venha eita, eita matou segura, pião não, não não, não não, não ele é muito pequeno ele tem um quilo a menos do que tu dois quilos a menos do que você não faça isso ei pessoal tudo bem tô aqui com maquiagem ainda nos olhos não achei o algodão aqui na casa de mãe pra me tirar a maquiagem quer dizer a maquiagem só saiu né lavei o rosto mas a sombra do olho não saiu não e eu não tô achando o algodão tentei com papel higiênico mas ainda saiu muito fácil não não, não, não a vovó vai brigar com você eita arrancou mais uma tá depenando a planta de vovó essa planta tá aqui porque foi tirada dali da frente e ninguém teve coragem levar de volta aí eles são depenando quando eu brigo com eles mãe acha ruim ela fica brava ela não gosta tem um coelho ó, tem um coelho comendo uma cenoura não, amor não vamos começar vem aqui vem aqui ó, ó nenê, nenê, nenê 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 deninho, deninho essa folha é bonita filho, ó ó, ó deninho nenê, nenê, nenê não dá um beijo mamãe não, se não beijo ele sai mudida dá um beijo assim, ó beijo, beijo beijo assim, ó de bico um beijo, um beijo de bico um beijo um beijo de bico assim beijo eita, bico magotadinho mãe o que? o que? eita, beijo bonita meu avô a mamãe também ama não fala não, amor vovó briga 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 com a mamãe o que? o que é isso? a mamãe com a mamãe aqui que tá mudada liga cada mão o que? quando os gatos saem opa, desculpa quando os gatos saem o rato faz a festa ó o tapete do vovô desculpa aí eu apertei só na faca eita mãe tá doida? quando os gatos saem os rato faz a festa olha como é que tá eles comendo pipoca qual o tapete dela eu vou ter que limpar agora ele tá comendo tapete tapete do chão pipoca do chão e tem uma pessoa que eu tô fazendo sopro aqui no Pernambuco tá frio e tem uma pessoa ali que tá comendo cenoura ele roubou a cenoura né filho? tu tá comendo o que filho? e Otávio? uma cenoura o que? o que? tá comendo? cenoura? era? você é uma coelhinha é? é? fala aí pessoal fala quer não cenoura mais não? fala assim ó descendo descendo pode amor descendo 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 rebola rebola esse seu corpo de mola rebola vai mãe desce como se eu soubesse cantar e aí da música do chão você dá um da tireia você faz tempo aí desce filhinho descendo 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 sem parar descendo 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 sem parar eles estão ensaiando uma peçazinha lá na escolinha e ele chega com umas coisinhas sabe? que não sabe de onde é mas é na escolinha ele chega com o trimelique treme treme levantar a mão baixar a mão não sei que eles estão prontos para mandar a escolinha porque a festa de união dele vai ter e a gente vai acontecer um evento vai ter uma programação para a gente ir eu não sei se a gente vai ensinar a caixinha deles porque a gente sabe como vai ser se for eu filmo para vocês vocês vão falar se não for é porque não deu certo né amor mas a gente vai fazer o máximo para a gente ir né Pitoc é oi teme 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 descendo descendo tá comendo o que alvinho? eita que ficou dedo mão tudo na câmera o que tu tá fazendo aí? foi pegar a pipeta foi? caiu? hein? hein avô? sai debaixo da cama sai tá gelada aí você tá gripado pé e você tá abrindo as gavetas pegando o pé? por que você tá pegando o pé? e você mamãe? aquilo dedo aí é ó Otávio Álvaro quer dizer Deninho não tira todas as meias da gaveta filhinho o que é isso aí que você tá com ele na mão? é o que? hein? isso aí é o que? é um pé? ui tu saiu e o outro entrou tu tá fazendo aí também me tantei irmão eita tu vai tirar tudo é? é o que isso aí? é o que? é o que? eu não entendi nada eu não entendi nada o que eu tô falando faz de novo fala de novo Deninho isso é um pé? é uma meia fala meia meia fala meia não tira todas as meias filho Jesus Jesus tu tá fazendo sai daí amor sai bater a cabeça poinque poinque e meus ratinhos poinque 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 uma meia de chinelo uma meia de chinelo um monte de pé ali derrubando o pé quebrando a gaveta com o pé eita deninho o que você tá fazendo debaixo da cama filho? tá pegando a chupeta sai debaixo da cama saia eita vai arrancar a cacuruta olha a pepeta pega a pepeta mamãe pegue ó tem outra lá ali ó deninho tem outra outra pepeta bem lá no canto ó você tá vendo não? isso pega pra mamãe eita o outro foi atrás vá pegue pega pra mamãe pepeta vá vim pega você então álvaro pega pra mamãe traga pepeta traga eita brigada me dê pra mamãe pepeta dê pega pepeta eita lasquei vem mãe vem isso mamãe pecado tá vamos ver pecado tem outra aquela ali ó tá vendo tem uma lá pegue outra pepeta lá ó tem mais uma caiu lá embaixo essa daqui você quer essa? tá bom então pega aquela lá de baixo ó tem uma pepeta lá no canto ó lá pega pra mamãe por favor cuidado da cabeça tá bom? deninho abaixa mais abaixa mais que tu tá batendo na grade abaixa mais abaixa mais assim não dá certo não vai bater as costas por aqui ó se tu sair por aí vai ficar apertado isso é por aqui vim conseguiu? por aí também não dá não vim olha ei por aí não dá não não por aí saiu por ali saiu por aí? tá bom então me dê obrigada 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 quem espalhou as meia o que tu tá fazendo aí embaixo já pode voltar não precisa ficar aí mais não já tem pepeta mais não eita tem um bundão aqui vem cá venha precisa ficar aí mais não vem traga essa roupa que você levou traga pega pra minha roupa filho pega a roupa Deninho me deixa o short aí vá que você espalhou Jesus Maria José Deninho sai debaixo da cama sai debaixo da cama saia Deninho filhinho Deninho você vai dormir debaixo da cama vai ô Deninho ô Deninho se você dormir aí mamãe tem como te pegar não rapaz Deninho ô filhinho Deninho você tá dormindo ô Deninho Deninho filho acorda teu irmão ali embaixo vai filhinho vai acordar seu irmão vai fala pra ele que não pode dormir debaixo da cama vai filho vai lá você então vem Deninho vem filho vem é sério vem chega mãe tá ruim aí tá vem então venha tu vai cair daí Zezé chega e você hein chega mãe chega mãe por aqui por que você vai pro lado mais difícil conseguiu pronto pula 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 pipoquinha no pecoço de vovô pula pula pipoquinha nessa canta não né mãe ó a vaca faz muuuu a vaca faz a vaca maru ah é vaca maru outra avião fala a vaca maru a vaca maru tem uma cabeça tem um rabo ela faz muuuu muuuu a vaca maru a vaca maru muuuu isso não é uma vaca tá parecendo um lobo a vaca maru a vaca maru isso não eu acho que isso não é uma vaca não isso é um lobo a vaca faz como filho muuuu não é um lobo não o outro tá ali muuuu mas se arrebenta faz o lobo é um lobo filho muuuu uhuuu tá batendo reflexo aí na porta muuuu tá vaca mais feia parece um lobo uma vaca lobo uma vaca lobo não é uma lobisomem ah uma lobisomem lobo lobisomem lobisvaca ah lobisvaca nossa Deus tá inventando cada um é lobisvaca não é um lobisomem não mãe é uma lobisvaca pessoal como é que a vaca faz? muuuu a vaca muuuu a vaca maru a vaca maru tem uma cabeça tem um rabo ela faz muuuu muuuu não senhora não senhora não senhora 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 não senhora NO sai moleque sai pra lá moleque Como é que o Pichinho faz? Piu, Piu, Piu Piu, o Pichinho faz como? Piu, Piu, Piu Faz como, filhinho? Piu, Piu Não sabe não Fala, vovó Quem? O tia não tá aqui não Fala, tia 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 Fica aqui, tia, tô comendo pipoca ainda no chão Vovó Vovó Dininho, fala, vovó Quem fala não Então é isso, pessoal Não deixe de avaliar esse vídeo, é importante pra mim Então beijo, fica com Deus e até a próxima Tchau Tchau Tchau